Muito bem, pessoal. Vamos falar agora como você pode usar o santinho digital do MediaCode na sua campanha eleitoral. Vamos lá? A nossa solução leva em consideração que o mundo está cada vez mais smart conectado. Existem, então, plataformas digitais para tudo quanto é lado e a sua campanha não pode ficar para trás. Nós temos algumas soluções que compõem a nossa solução, não é só o santinho. Então, a gente entrega o santinho digital, mais conteúdo, outros conteúdos que você pode distribuir pela plataforma via WhatsApp e via todas as redes sociais. Na mesma plataforma, você pode fazer comunicação privada com a equipe de campanha, ou seja, uma comunicação somente entre as pessoas envolvidas na campanha, sem envolver os eleitores, quem está com o santinho na mão, pesquisa de opinião com os leitores e com a sua base de campanha, e uma plataforma de comunicação com os eleitores durante e após a campanha. Então, não é só o santinho, a solução é a mais completa. Você sabe que o mundo hoje é mobile, as pessoas todas estão usando smartphones o tempo todo. Não dá para fazer uma campanha digital só baseada em redes sociais. Tem que se pensar também no mobile, e a lógica do santinho digital tem tudo a ver com isso. Então, no nosso conceito, a sua campanha com o mundo mobile agora vai entrar e ficar dentro do celular dos seus eleitores, dentro do smartphone dos seus eleitores. Com o media code, o seu santinho é smart conectado e ele é colocado dentro do celular dos seus eleitores, como se você conseguisse pegar aquele santinho anterior, antigo, e as pessoas apontassem o smartphone e ele fosse conduzido para dentro do celular e ficasse no celular das pessoas, de forma que elas possam não só compartilhar facilmente, tem aqui o botãozinho de compartilhamento, que é super fácil de compartilhar, mas elas podem também utilizar no dia da votação, para poder lembrar do candidato, o número do candidato, nome, partido, etc. Mesmo sem internet, esse é um ponto importante do slide anterior. Distribua os conteúdos completos da sua eleição via Face, via WhatsApp, via várias outras redes sociais, alcançando uma multidão de pessoas de forma orgânica, que é o que a regulamentação da campanha permite. Sua campanha pode estar nas mãos dos eleitores em qualquer lugar, ou seja, você pode colocar o código, nós vamos te dar um código QR, um link, e vamos publicar a sua landing page, a sua página mobile, para as pessoas poderem capturar o conteúdo. Então, sua campanha vai poder estar no smartphone das pessoas, pode ser capturado através de adesivos, através de panfletos que você utilize. Então, todos os lugares que você imprimir, cartazes, etc., você tem que colocar o seu código para que as pessoas possam capturar suas informações para poder usar no dia da votação na lógica do Santino Digital. Os adesivos de carro e as outras coisas que a eleição permitir. Cada eleição tem uma mudança, uma diferença, então tem que ficar bastante atento para saber o que essas eleições estarão permitindo. Na parte da TV, principalmente, então se você tem alguns minutos, até alguns segundos na televisão, então você pode colocar o código na tela e orientar as pessoas para capturarem, para assistir muito mais vídeos, um vídeo mais longo da sua campanha na internet. Isso não está proibido, você pode ter um portal, você pode ter um vídeo no YouTube e o seu código e o seu Santinho Digital aponta para esse vídeo, onde você ganha muito mais tempo com o eleitor que se interessar pela sua proposta. A distribuição massiva de conteúdo acontece via QR Code, capturada a partir das mídias físicas ou das mídias digitais, através de publicações geolocalizadas em regiões das cidades, locais de reunião do partido, áreas de votação. Esse conteúdo geolocalizado através de um aplicativo, o eleitor consegue encontrar conteúdos do candidato, inclusive falando sobre questões específicas de cada bairro, por exemplo. Olha que aplicação interessante para a campanha. Ele também consegue, através de links em redes sociais, no próprio site da campanha e outros meios eletrônicos, e através também de conteúdos recomendados aos eleitores diretamente no Mídia Code. Então, são através desses canais que a distribuição é massiva do seu Santinho Digital. Através desse Santinho Digital também, você pode combater os fake news, com inteligência e relacionamento direto com seus eleitores. Então, existe muita notícia, muita inverdade, muita informação errada, veiculada pela concorrência, veiculada pelos opositores à sua campanha. Você, a partir da nossa plataforma, você tem como estabelecer um contato direto com o seu eleitor. Tudo que alguém falar que é um fake news a respeito de você, você tem como ir direto com o seu eleitor e colocar a sua versão e explicar para ele qual é a sua posição verdadeira, real, e assim você consegue combater os fake news, independente de qual canal que ele esteja utilizando. Com o Mídia Code também, o seu eleitor divulga você, ou seja, ele tem como compartilhar o seu Santinho Digital para os parentes, para os amigos, para as pessoas que ele nem conhece, mas que ele tem, de alguma forma, o contato, o WhatsApp da pessoa, ou o e-mail, ou o Facebook, ou o Instagram, e através de um botão muito fácil, na nossa aplicação, o seu eleitor consegue distribuir para você o seu Santinho Digital. Então, a distribuição hoje vai acontecer muito nessa lógica do boca a boca, mas quem recebe o seu Santinho Digital na nossa plataforma, recebe um conjunto de informações completas sobre você, não somente um documento como acontece, uma fotografia como acontece em outras supostas plataformas de Santinho Digital que não passam de uma landing page na web. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Com a nossa plataforma, você pode também lançar pesquisas instantâneas, consultando o seu eleitor ao longo de toda a campanha. Então, por exemplo, qual o tema que o eleitor entende ser o mais crítico no Brasil hoje? Você pode perguntar isso para ele através de um quiz, e ele responde e você tem os relatórios do que o seu eleitor está mais preocupado, por exemplo. E você pode ajustar inteligentemente com isso a sua campanha eleitoral, falando exatamente sobre aquilo que mais preocupa o seu eleitor. A pergunta é você que define as opções também, e ele tem como dar feedback para você em relação até às propostas que você estiver trabalhando. A comunicação fica eficiente também com toda a sua equipe, com toda a sua base de campanha. Como em Jacode, a versão oficial da sua opinião, é uma forma também de combater os famosos fake news, está sempre nas mãos da sua equipe. Ou seja, alguém te atacou, você avisa a sua equipe dentro do canal interno da sua equipe sobre como elas devem reagir a esse ataque, e você tem como atuar muito mais inteligentemente através de uma comunicação eficiente com a sua equipe. Que é uma comunicação muito mais eficiente, por exemplo, como se fosse feita só através do WhatsApp. No WhatsApp você sabe que quando você manda uma informação por WhatsApp, essas informações vão desaparecendo da tela, porque são muitas mensagens que vão chegando. Pela nossa plataforma, a única mensagem que tem é a sua mensagem com a sua equipe, é uma informação direta para ele. Então a eficiência da comunicação é muito maior, é incomparável. Você cria conteúdos relevantes também para os seus eleitores, ou seja, você tem como atualizar o seu conteúdo e manter o seu eleitor sempre com as suas principais informações em mãos. A gente vai ver daqui a pouco que pode ser feito push notification, então não somente você atualiza o conteúdo, como você também informa ao seu eleitor que ele tem novidades dentro da plataforma para o seu eleitor acessar. Temos analíticos online também e relatórios consolidados semanalmente que vão te dizer quais são os assuntos que você está veiculando que mais estão chamando a atenção do seu eleitor. Os vídeos também são um canal importantíssimo de conexão com o seu eleitor, como a gente falou lá no começo sobre a televisão. Você pode disponibilizar vários vídeos da sua campanha ou o seu canal inteiro do YouTube associado ao seu conteúdo sempre disponível no celular do eleitor, fácil dele encontrar o tempo todo, através de um santinho digital só. A nossa inovação também está de mãos dadas com a sustentabilidade, então se você é um candidato que se preocupa com a questão da sustentabilidade, a sua campanha já vai demonstrar isso, porque você vai ter uma máxima distribuição dos seus conteúdos com a redução de custos de impressos, fazendo assim o seu marketing mobile, o seu marketing de conteúdo em uma só ferramenta, em uma ferramenta sustentável, que já dá um sinal de modernidade e de sustentabilidade para os seus eleitores. Nós também temos o push notification, que a gente avisa o eleitor quando tem notícias atualizadas, o explore é a geopublicação, onde você tem como servir novos conteúdos para o seu eleitor constantemente e avisá-lo, inclusive publicar nessas regiões da cidade conteúdos específicos para aquela região, então isso é muito interessante nas campanhas que tem conteúdos localizados. Também você mantém contato com o seu eleitor mesmo depois da campanha, então quando essa campanha acaba e caso você seja vencedor, ou mesmo não sendo vencedor, você quer agradecer o seu eleitor pelos votos, você quer manter ali as suas promessas, estabelecer canal de relacionamento direto com o seu eleitor, você pode usar a mesma plataforma, o mesmo conteúdo que todos os eleitores já acessaram, para você os manter informados e atualizados de tudo sobre o seu mandato, o que você está entregando, o que você está fazendo, a sua opinião. Então estabelecer canal de comunicação com o eleitor ao longo do mandato inteiro também é muito interessante, e isso faz com que na hora que você vai caminhar para uma reeleição, para uma segunda eleição, você estabeleceu conexão com o seu eleitor o tempo todo, ele não vai se esquecer de você, muito mais fácil de você conseguir uma reeleição. Nós temos analytics online, relatórios consolidados, que você tem como ver o desempenho de todos os conteúdos o tempo todo, e agora um pouco de comparativo, como seria a diferença da campanha com o MediaCode, e nesse caso aqui é o com o MediaCode e sem o MediaCode, usando o nosso santinho digital, e aqui usando a distribuição em papel, em panfleto. Então com o MediaCode tem uma distribuição muito mais inteligente, você coloca o seu plano político inteiro, vídeos, links para site, vários links que você quiser para suas redes sociais, é infinitamente compartilhável, então a capacidade de distribuição é infinita, é totalmente atualizável, então você muda a atualização e avisa todo mundo, você mede a sua divulgação, então se a sua divulgação não está muito eficiente, você tem como ver esses números e atuar em cima disso. super sustentável e no nosso caso, o seu eleitor acessa o conteúdo com ou sem internet, diferente de toda a concorrência, você sabe que tem muitos eleitores que não tem os créditos para usar a internet fora de casa, fora das regiões de Wi-Fi, então na hora que ele acessa dentro dessas regiões, ele tem como guardar esse conteúdo, no nosso caso, dentro do celular dele, para ele ir com esse conteúdo, por exemplo, até a zona de eleição, e lembrar do seu número e não errar na hora de votar, então toda a nossa concorrência só funciona se tiver internet na hora. E nós gravamos dentro do smartphone do eleitor, conteúdos, links para site, links para vídeos, num card, num QR Code só, num instantinho digital só. Sem o MediaCode, a divulgação é super limitada de conteúdo, tem espaço limitado no papel, você não vai imprimir muita coisa no papel, então o seu eleitor não vai saber muito de você. Se você colocar lá, acesse o meu site naquele conteúdo, você sabe que as pessoas dificilmente vão pegar o papel e vão entrar para acessar o seu site. Tem que estar no celular dela, clicou, já está te ouvindo, já está assistindo o seu vídeo, que é como o caso do MediaCode. a distribuição apenas impressa e sem mensuração da divulgação. Quantas pessoas pegaram o santinho, quantas leram, quantas leram, quantas compartilharam, você não sabe, é impossível. Até quem distribuiu um panfleto, pode pegar ali o seu santinho em papel, pode pegar ali um bloco do seu santinho em papel e jogar dentro de um bueiro, você não vai saber. É impossível você saber, não tem como medir o desempenho disso. Aqui a nossa comparação entre o MediaCode com as famosas LPs ou LendingPages, que são alguns dos concorrentes nossos que estão por aí. Então aqui em relação ao MediaCode, nós já falamos bastante, sustentável, misturação, acesso com a internet, etc. E as LendingPages, que estão vendendo como o santinho digital aí? A divulgação é muito mais limitada do conteúdo, que você só tem a LendingPage, você não pode expandir esse conteúdo. A distribuição é apenas online, ou seja, se a pessoa tiver o filar, ela não tem como acessar o seu conteúdo. Ou seja, não é um santinho digital de verdade, ele é só uma LendingPage. A página estática, ou seja, você não consegue colocar atributos dinâmicos, colocar outros links, modificar os links depois. Não mantém contato com os eleitores, você não pode fazer pesquisas com eles, acaba a campanha, a LendingPage é desatualizada, a LendingPage é fechada, ou seja, você não usa ela mais como acesso aos seus conteúdos a partir dos seus eleitores. No nosso caso, não. No nosso caso, a mesma plataforma, os mesmos conteúdos, você vai manter contato no celular do seu eleitor. Você vai ter um lugar privilegiado ali. Não pode ser usado como ferramenta de comunicação com a sua equipe de campanha. Diferente do nosso, você cria canais específicos que só a sua equipe tem acesso. Não notifica o eleitor. Então, quando você atualiza conteúdo, o eleitor não sabe o que está lá no LendingPage. Está lá na internet. Na realidade, é um site de internet, o seu santinho digital. Ou seja, essa lógica de santinho digital, que é página de internet, não faz o mínimo sentido para as tecnologias modernas que nós temos hoje, como é o caso do santinho digital do MediaCode. Não dissemina organicamente. Então, para as pessoas fazerem isso, se multiplicar, o botão de compartilhamento não existe. Então, fica muito mais difícil das pessoas compartilharem. O boca a boca, você perde o boca a boca. E, por último, não possui inteligência por assunto. No nosso caso, você cria os assuntos diferentes, você faz perguntas para o eleitor e ele vai te dando feedback sobre qual é o assunto que ele está mais preocupado. Além do LendingPage, é estática, é parada. É só um lugar para a pessoa chegar lá e ver os detalhes da sua campanha. Não existe interatividade, não existe interação. Pessoal, então, esse é o principal conceito do nosso santinho digital. Está aqui esse código, você pode capturá-lo para você ter acesso a essa apresentação. É uma forma também de distribuição que usa a mesma lógica do santinho digital. Aqui está o nosso e-mail, info.mediacode.com e nosso telefone com o WhatsApp 11972531094. Liga para a gente, entre em contato e entenda por que vale a pena. O valor do investimento é nosso, vale muito a pena. A nossa proporção de valor é muito maior. O custo-benefício nosso é muito maior, incomparável em relação à nossa concorrência. Ok? Estamos aqui para ajudar você em relação à sua campanha. Entre em contato com a gente. Um abraço e até mais.